Vem no fim da noite Vem que no meu corpo a desenquietar Como um ar de fim Como um ar de fim Chega quando quer e não quer saber Nem do mal que fez o que vai fazer É um tanto fácil E crer ou não crer Chega assim Cavaleiro andante Louco e triunfante Como salteador Para no fim Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor Eu que jurei nunca mais cair Nesses teus ardir Nunca mais seguir Esse teu olhar Esse teu olhar De nada nos vale tentar fingir Para que negar ou sequer fugir Desse mal de amar Desse mal de amar Chega quando quer e não quer saber Nem do mal que fez o que vai fazer É um tanto fácil Que quer ou não quer e não quer saber Chega assim Cabaleiro andante Louco e triunfante Como salteador Como salteador Para no fim Nos deixar contas Nos deixar contas Com as palavras tontas Como salteador Como salteador Como salteador Como salteador Para no fim Nos deixar contas Nos deixar contas Com as palavras tontas Que dissemos por amor Amém